ordinária da 18ª legislatura. Solicito a deputada e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e proceder à arguição pública da indicada, da Lila Andrade de Oliveira. Essa presidência, antes de passar a palavra à indicada, esclarece aos presentes que a arguição pública se faz necessária, conforme disposto no artigo 62, inciso 23, a linha B, da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional número 26. A presidência esclarece ainda que é convidada a disporar de até 15 minutos para suas considerações iniciais, na qual deverá abordar aspectos como atividades profissionais anteriormente exercidas, atribuições do cargo que pretende ocupar e suas metas de trabalho. Antes de passar a palavra à candidata, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos sobre a ordem dos nossos trabalhos. Durante os dez minutos iniciais, solicitamos à candidata que faça sua explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, ressaltando o aspecto que julgar importante de seu currículo. Logo após, passaremos a palavra ao relator, deputado Durval Ângelo, e aos demais deputados para que possam fazer os questionamentos que desejarem. Com a palavra, a candidata para suas considerações iniciais. Está ligado? Não. Vocês estão me ouvindo bem também, não é? Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu já estive aqui uma vez, então, essa, na realidade, é a segunda argüição. Eu começaria dizendo que eu espero poder contar com a confiança para exercer esse mandato junto ao Conselho Estadual de Educação, um lugar que, para mim, é de bastante importância no que confere o papel que esse Conselho tem de regulação da educação no Estado de Minas Gerais, de contribuir na regulação e na efetivação do direito à educação para todas e todos no Estado. Nós sabemos que, em Minas Gerais, dada a desigualdade do Estado, o direito à educação ainda é algo a ser conquistado por um contingente importante da nossa população, sobretudo as crianças mais pobres. E, com a minha experiência profissional, eu penso que posso contribuir naquilo que for da minha competência. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, portanto, sou socióloga de profissão. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Educação, sendo mestrado na UFMG e doutorado na Universidade de São Paulo. E, depois, eu fiz três pós-doutoramentos, sendo um na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um na Universidade de Montreal, no Canadá, e um outro no Instituto de Educação da Universidade de Londres, este em 2014, onde eu pude aprimorar um pouco mais a minha qualificação, já que eu, desde... já faz 27 anos que eu exerço o cargo de professora na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, sou atualmente professora titular de Políticas Públicas em Educação, portanto, a educação e as políticas públicas em educação têm sido o meu objeto de pesquisa e de estudo há muitos anos. Em especial, eu pesquiso as políticas de educação básica e o trabalho docente, como o trabalho é organizado e realizado, sobretudo, nas redes públicas de ensino. Eu fui presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação durante dois mandatos, sendo antes, por dois mandatos, também vice-presidente desta associação, cuja sede é no Rio de Janeiro, mas que congrega mais de 5 mil pesquisadores da área de educação e sob a qual todos os programas de pós-graduação, mestrados e doutorados da área de educação são afiliados. Eu fui também diretora de cooperação internacional da ANPAI, que é a Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Sou atualmente coordenadora da sessão de educação da LASA, que é a Latin American Studies Association, que é uma associação que estuda a América Latina, e lá eu coordeno a sessão de educação. E, atualmente, também eu sou representante e fui recentemente escolhida como coordenadora do comitê de área, comitê científico da área de educação no CNPQ, no Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Eu coordeno dois grandes projetos de pesquisa, sendo um deles em cooperação com três outros programas de pós-graduação em educação no Brasil, e a Universidade de Lisboa e a Universidade de Estrasburgo, na França. Esse projeto maior é sobre as políticas para o ensino médio, nesses diferentes países, como que há uma troca, uma certa circulação dessas políticas, como que cada país as interpreta e as põe em prática, as implementam. E um outro projeto de pesquisa, que é em convênio com a Fundagem, a Fundação Joaquim Nabuco, do Nordeste, sobre a educação básica nos nove estados do Nordeste, onde nós estamos começando um grande survey para conhecer as condições de oferta da educação básica nas redes públicas do Nordeste. Eu já orientei mais de dez testes de doutorado e cerca de 20 dissertações de mestrado, muitos trabalhos de nível de graduação, de iniciação científica, e continuo atuando no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, onde eu tenho dedicação exclusiva e espero, nesse momento, poder somar as minhas atividades também, essa representação no Conselho Estadual de Educação. Estou à disposição, se tiver alguma outra questão. Muito obrigado. Nós pedimos um pouquinho de paciência. Nós estamos aguardando o deputado do Val Ângelo, que vai proceder à sua aguição. Ele é o relator. Só um minutinho. Está ótimo. Ele já está chegando. Está ok. Muito obrigada. O deputado não vai chegar a tempo. Nós vamos redistribuir a matéria para a nossa deputada Celise. Como presidente da Comissão de Educação, vai ser um prazer imenso relatar a sua indicação, sabendo da sua competência e da sua vontade de participar do Conselho e nos auxiliar no trabalho da educação. Primeiro, eu queria cumprimentá-la pelo trabalho que já desenvolveu, pela sua forma de lidar com a educação e também dizer que nós gostaríamos de ter alguns esclarecimentos para a gente poder, então, validar o nome como propício para o Conselho. Com todo o seu currículo e a sua capacidade, esse currículo extenso, graduada em Ciências Sociais, mestre em Educação pelo UFMG, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade de Montreal do Canadá. Quanto à atuação profissional, é professora titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Políticas Públicas e Educação, e desenvolve estudos e pesquisas com ênfase em Políticas Públicas em Educação, Gestão Escolar e Trabalho Docente na América Latina. Em que aspecto da sua vida acadêmica e quais as atividades desenvolvidas em sua vida profissional que mais contribuíram, no seu entender, para o exercício de conselheira no Conselho Estadual de Educação? Eu penso que esses muitos anos, já são quase três décadas, pesquisando política educacional, o conhecimento que a gente acaba tendo da legislação educacional, das experiências de programas de políticas, alguns que foram mais exitosos, outros menos, alguns que fracassam inteiramente, outros que não chegam a fracassar, mas que também não têm os logros esperados, é esse acúmulo de conhecimento com a pesquisa que eu acho que, sobretudo, me auxiliará nesse papel de conselheira. Mas também, durante o período em que eu estive à frente da Amped, nos quatro anos em que eu fui presidente, eu tinha assento, eu tive assento em alguns fóruns, espaços nacionais, que a própria associação tem esses assentos. Por exemplo, no Fórum Nacional de Educação, onde eu pude, como membro do fórum, participar de muitas audiências públicas na Câmara Federal, discutindo projetos de lei importantes, sobretudo, eu tive a feliz coincidência de ser presidente da Amped no momento de tramitação do PNE. Então, foi um grande aprendizado para mim poder acompanhar de perto essa tramitação do Plano Nacional de Educação, acompanhar os avanços e recursos que, às vezes, a gente tinha nas negociações. Então, eu acho que, somado a essa experiência da pesquisa, sobretudo porque o meu objeto é a educação básica, são sistemas de ensino, são as políticas públicas em educação, e essa minha experiência à frente de uma associação nacional, acho que são, digamos, dois elementos que se combinam bem para esse trabalho do Conselho Estadual de Educação. Obrigada. A valorização dos profissionais da educação pressupõe remuneração e carreira atrativas. Também políticas abrangentes de formação continuada. Como a senhora avalia o tratamento que o Estado tem dispensado aos profissionais de educação, considerando-se que conta com uma das maiores redes públicas do ensino do país e um grande contingente de profissionais de educação e seus quadros funcionais? A valorização dos profissionais da educação é um problema nacional, não é um problema só do Estado de Minas Gerais. Vocês devem ter visto que hoje na imprensa tem quase que uma certa histeria em torno de um estudo produzido pelo Banco Mundial, que apresenta uma soma absurda de que os nossos estudantes vão precisar de mais 260 anos, que o país vai precisar de mais 260 anos para igualar o quanto os nossos estudantes aprendem em comparação aos países desenvolvidos. E, nesses momentos, a gente tem de tomar muito cuidado, alguma precaução com esse tipo de informação, porque elas ignoram muitas outras variáveis que são importantes. Elas estão medindo matemática e português e não estão medindo outras dimensões da educação que são importantes de serem avaliadas. E, então, isso traz para o debate a questão do profissional da educação, porque acaba que os profissionais da educação são sempre responsabilizados por todas as mazelas do sistema de ensino, por todas as mazelas das políticas educacionais, como se eles tivessem que ser verdadeiros super-heróis para conseguir, contra todas as dificuldades, obter lá na frente um resultado bastante positivo dos estudantes. A gente sabe que boa parte do logro dos estudantes não depende do que é feito dentro da sala de aula, mas do que é feito antes desse menino chegar na escola, se ele está bem alimentado, se ele está bem cuidado, em todos, vamos dizer assim, vários aspectos da vida. Mas o problema da valorização docente, ele é um problema tão sério no Brasil e em boa parte do mundo, haja vista que hoje a principal agenda da OCDE para a educação tem a ver com a valorização docente, com atrair, formar e reter bons professores, ao ponto de que, no Brasil, quatro metas do PNE são dirigidas à valorização docente, as metas 15, 16, 17 e 18. Então, o que eu acho que acontece no Estado de Minas Gerais é que o Estado de Minas reflete muito a realidade do país, inclusive pelas diversidade e desigualdade que ele apresenta, que são muito semelhantes, até o fato de que o Norte e o Sul, o Sul no Brasil é mais rico, o Sul no Estado de Minas também apresenta um IDH e logo um IDEB melhor. Esses desequilíbrios que o país apresenta, eles são refletidos aqui e são séculos de história. Então, eu acho que a atenção aos profissionais da educação, ela precisa ser melhorada no Estado de Minas e no Brasil como um todo. Apesar de se cobrar muito dos docentes em termos do que eles sabem, muito pouca atenção é dada à formação inicial desses docentes. Hoje, cerca de 70% dos professores são formados em faculdades particulares, em cursos noturnos, e muitas delas com uma qualidade bastante discutível. Então, a soma desses professores que saem formados das universidades públicas é pequena, quando a gente vai pensar refletido no todo, no que representa, são cerca de 2 milhões e 200 mil professores atuando em educação básica no país. E a gente sabe que uma seleção, vamos dizer, natural, são bons salários. À medida em que os salários da educação puderam ser salários mais competitivos, obviamente, os profissionais também serão mais competitivos, porque atrairá, com certeza, um bom salário atrairá, com certeza, para a educação melhores profissionais. Então, é um conjunto. A gente não pode fazer a análise de forma isolada, por isso que eu acho que esse conceito de valorização dos profissionais da educação, ele é um conceito bem bom, bastante interessante, porque ele congrega vários aspectos da questão. Obrigada. Nós tivemos a Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que promoveu a reforma do ensino médio. Eu queria... Aí nós tivemos ampliação curricular, flexibilizações, e eu queria... Qual a sua avaliação sobre essa reforma? Na realidade, a gente já vinha em um debate no Brasil sobre uma necessária reforma no ensino médio. Ele é a etapa da educação básica mais reformada na história da educação brasileira. E é como se a gente ainda não tivesse chegado a um modelo que seja um modelo adequado, dada a realidade do país. Contudo, eu acho que essa reforma, ela abortou um processo de discussão que vinha se fazendo no Congresso, então veio por uma proposta do Executivo, na realidade ela veio por medida provisória, e depois aprovou-se a medida provisória de setembro, e a lei foi aprovada em fevereiro, ou seja, o período, o tempo, a gente sabe que é pequeno para discutir com a sociedade, já que se tratava de um outro projeto, que não era aquele que estava em tramitação. Eu acho que um dos principais problemas que a reforma traz, pensando em termos de problemas, é que ela propõe o ensino integral para 500 mil estudantes, num contingente de quase 8 milhões de matrículas que nós temos hoje no ensino médio. Então, ela propõe, na realidade, uma segmentação dentro do alunado do ensino médio. E esse é um grande problema que nós temos no Brasil, que a gente chama de fragmentação educativa. Ou seja, nós temos dentro de um mesmo sistema público, uma oferta para uma determinada camada e uma oferta mais ampla para o resto. Um segundo problema que eu vejo é essa flexibilidade que se dá pela escolha, pela opção, que seria uma proposta maravilhosa se nós tivéssemos a garantia de que todas as escolas de ensino médio do país tivessem condições de oferecer, de fato, cinco eixos formativos. O problema é que 49%, cerca de 49% das escolas de ensino médio do Brasil só têm condições hoje de oferecer um eixo. Porque a grande maioria são escolas que funcionam, trata-se de escolas que funcionam, de uma escola por município. Nós temos no Brasil muitos municípios pequenos, que só têm condições de oferecer ensino médio em uma escola, logo ele não tem condições de oferecer, obviamente, os cinco percursos formativos. Então, esses, entre outros problemas, como também um que eu não posso deixar de mencionar, já que é objeto nosso de pesquisa, que tem a ver com os profissionais da educação, o fato de que ela também abre uma brecha, vamos dizer assim, para contratar profissionais que não são profissionais da educação, que não têm a formação no magistério, que não estão capacitados para a docença, para exercer o eixo formativo da educação profissional. Então, esses são aspectos que eu vejo bastante problemáticos na reforma. Isso não quer dizer que o ensino médio não tenha de ser reformado, que os seus currículos não tenham de ser adaptados, sobretudo porque o ensino médio brasileiro cresceu na ociosidade de espaços do ensino fundamental. Então, a gente precisa pensar uma escola do ensino médio que tenha mais a cara do jovem brasileiro. Ótimo. Dalila, desde 2013, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, divulga os resultados do Enem por escola. Os dados originavam uma lista com as maiores notas médias do país obtidas pelas instituições de ensino, produzido o ranking das escolas. Apesar de, nos últimos anos, os dados passarem a ser divulgados com ressalvas e filtros que permitam comparações mais equilibradas entre diferentes perfis de escolas, esse indicador sofria duras críticas dos especialistas em educação. Segundo eles, na avaliação dos resultados do exame, deve-se considerar o contexto de cada instituição de ensino sobre pena de uma avaliação indevida. Em 2017, a portaria 468, do 4 de 2017, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a realização do Enem, encerrou a sua divulgação por escola. Qual a sua opinião sobre essa mudança? acredita que os rankings eram mesmos prejudiciais? O que você tem, sua visão sobre isso? Eu acho que essa medida do ano passado é uma medida necessária, e ela atendeu um importante apelo, vamos dizer assim, da comunidade científica, sobretudo, porque o Enem foi criado em 1997, não para ser mais um exame ou um instrumento de regulação das instituições que ofertam o ensino médio, mas para ser um exame do estudante que sai do ensino médio. Portanto, ele é um exame de saída, ele não é um exame para corrigir fluxo, não é para corrigir o processo. Os exames que corrigem o processo no Brasil são outros. E o Enem, ele passou por mudanças que, do meu ponto de vista, foram muito importantes para democratizar o acesso, sobretudo, à universidade pública ou mesmo às instituições privadas de maior qualidade no país. O Enem, articulado ao SISU, hoje é um importante instrumento de entrada, até de mobilidade estudantil pelo país, já que hoje os estudantes podem realizar, por meio de um só teste, ele realiza o seu rito de passagem para a educação superior, optando pela instituição que ele acredita que é melhor, possa servi-lo. Para mim, essa publicação do Enem, a partir de 2013, por escolas, ela foi uma deturpação do objetivo final do Enem. E ela promoveu muitas distorções, inclusive, do ponto de vista da propaganda, e da propaganda enganosa. Nós ficamos sabendo, e eu acho que foi por isso que o Ministério tomou essa decisão, porque chegaram a ser publicizadas em todo o país, casos de escolas particulares, que criaram dois CNPJ, para poder, então, ter em um CNPJ determinados alunos que são, vamos dizer, top de linha, que vão lá, fazem a prova, e vão tirar as melhores notas. E esse resultado é que vai ser divulgado para poder atrair novos estudantes, então, uma estratégia de mercado. E aqueles estudantes que não iam tão bem assim, eles eram colocados em um outro CNPJ. Não vou aqui dizer o nome, mas, pelo menos, duas instituições de grande peso no Brasil foram denunciadas nesse sentido. Então, eu acho que essa é uma medida importante. O Enem, o resultado do Enem interessa ao aluno, à pessoa que fez, é ela que tem direito a esse resultado, e é ela que vai administrar esse resultado. Qualquer coisa diferente disso, eu acho que é deturpar a finalidade do exame e dar, vamos dizer assim, mais lenha para a fogueira, para essa disputa de mercado, que não ajuda a educação. É verdade. E os alunos sofriam uma pressão muito grande da própria escola. Exatamente. Era uma competição. Na sua opinião, Danila, quais indicadores educacionais e elementos do contexto escolar deveriam ser considerados para a elaboração de políticas públicas educacionais? São muitos. Eu acho que a gente não pode pretender ter um único indicador, um único indicador para definir políticas públicas para a educação. Na realidade, o IDEB tem sido utilizado como o único indicador, e isso é lamentável, porque, muitas vezes, a gente acaba julgando todo o processo educacional pelo desempenho que os estudantes têm em duas disciplinas. Então, nós sabemos que aprendizagem é algo inerente à educação, mas aprendizagem e educação são conceitos diferentes. Educação é um conceito muito mais amplo, e como tal, ela deve ser pensada dentro de uma análise multifatorial. eu acho que, como indicador, até as condições de vida dos estudantes é algo que a gente não pode desprezar. Nós estamos falando de um país que é muito desigual, de um país onde a grande maioria da população tem dificuldade de ter acesso, vamos dizer, ao nível mais elementar da educação, que seria o ensino fundamental. Hoje, nós ainda temos uma média, a média de estudo brasileiro é menos de oito anos de escolaridade, significa que é menos do que o ensino fundamental completo. Então, nós não podemos pretender julgar todo o processo educacional e pensar as políticas públicas em educação baseado no índice de desempenho. Nós desenvolvemos uma pesquisa nos últimos anos aqui na UFMG, eu coordenei esse projeto, e nós desenvolvemos alguns indicadores para ajudar a pensar as políticas públicas em educação. E esses indicadores são indicadores que até que atentam para o ambiente da escola, são diferentes indicadores, satisfação profissional, dificuldades de inserção na carreira do professor. Nós podemos pensar, do ponto de vista do estudante, diferentes indicadores e do ponto de vista dos profissionais da educação e da própria escola. Então, eu acho que tem que ser um conjunto de fatores para que a gente não jogue fora, muitas vezes, a água com a criança dentro. Por exemplo, eu acho que um grande erro que os últimos governos vêm cometendo é julgar o Mais Educação, os logros do Mais Educação, pelo IDEB. Os logros do Mais Educação não têm nada a ver com o desempenho da criança. Pode melhorar o desempenho da criança. Mas os logros do Mais Educação têm a ver com a preservação da vida. Muitas dessas crianças, se elas não ficassem na escola o dia todo, elas teriam, às vezes, até a sua sobrevivência comprometida. Eu agradeço, presidente. Estou satisfeita com a explanação. Muito obrigado. Em discussão, o parecer, da deputada Celise, pergunto ao deputado Ivair Nogueira. Quer discutir? Obrigado. Ah, pois não. Agora, desculpe. Vamos ouvir a leitura do parecer. Parecer para turno único da indicação 52, 2017, comissão especial. Por meio da mensagem nº 276, 2017, publicada em 24 de 6 de 2017, no Diário Legislativo, o governador do Estado enviou esta casa para exame, nos termos do artigo 62, inciso 23, a linha B, da Constituição do Estado, a indicação de Dalila Andrade Oliveira para integrar o Conselho Estatual de Educação. Para emitir parecer sobre a matéria, foi constituída esta comissão especial, nos termos do inciso 3º do artigo 111, combinado com o parágrafo 1º do artigo 146 do Regimento Interno. A indicada tem sólida formação acadêmica na área de educação e ampla experiência profissional no setor, conforme revela o seu currículo. Tais atributos, certamente, são indicativos de que pode desempenhar com excelência as funções de conselheira. Na argüição pública realizada por esta comissão, a candidata demonstrou conhecimento e aptidão para exercer exemplarmente a função de membro da Câmara de Ensino Médio. Conclusão. Diante do exposto, opinamos favoravelmente a indicação nº 52, 2 barra 2017, que sugere o nome de Dalila Andrade Oliveira para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação. Muito obrigado. Então, vamos à votação do parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Queremos agradecer muito à professora Dalila por esta pequena aula que nos deu sobre educação e pedir desculpas. A senhora veio aqui uma vez e não teve quórum. Desejamos à senhora muitas, muitas felicidades no Conselho de Educação. Muito obrigado. Está encerrado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.